e já vamos começar pisando no acelerador. Informações do Galo chegando com o Cláudio Rezende e boas notícias tá trazendo o Rezendão. Manchete é que o DM do Galo vai ficando vazio e num momento muito importante, porque vem aí o Flamengo, vem decisões contra o Palmeiras, é bom que esse DM não tenha ninguém lá, viu Rezende? Boa noite. Boa noite a você, Léo Figueiredo, aos amigos da turma do Bate Bola, ao Everton Guimarães, né? Seja bem-vindo, sucesso já é, né? Então vai somar aqui a equipe da Itatiaia e daqui a pouco é o seguinte, o Atlético, Léo, tem hoje teve os dois jogadores titulares em campo, Jair, que treinou com uma proteção, já vem treinando assim na mão esquerda e ele precisa jogar com essa proteção, porque ele fraturou dois ossos importantes, fez cirurgia, então pra jogar no momento ele tem que usar uma proteção e o Atlético está testando esse tipo de proteção nos treinamentos. Então o Jair, se estiver tudo ok, pode inclusive reaparecer domingo contra o São Paulo. Já o Keno foi a campo também, só que o Keno fez um trabalho a parte, a recuperação, parte final do estiramento muscular que ele teve. Então o Keno pra domingo acho que tá apertado, mas pra semana que vem tem chances de ser relacionado contra o Flamengo nesse jogo lá no Maracanã. E o Demir, ele está em isolamento, mas a previsão é que ele volte aos treinos sábado ou domingo e aí pra esse fim de semana difícil, mas pra quarta-feira já também entra nos planos do Turco Mohamed. São esses jogadores que ainda seguem de fora porque o Zaratio voltou no meio de semana e aí o Turco Mohamed deve ter todo mundo à disposição pra quarta-feira no duelo contra o Flamengo. Só vão faltar os reforços, né? Que só a partir do dia 18 de julho. Daqui a pouco a gente vai...